Amanhã contra o Boca Juniors. O Salazar, quais são os problemas do Vitor Pereira para esse duelo? É, não são poucos, né, Michele? Amanhã, nove e meia da noite, a gente vai ter a abertura das oitavas de final da Copa Libertadores da América para Corinthians e Boca Juniors. Jogo lá na Neoquímica Arena. A torcida deve lotar a Neoquímica Arena. Já está programando uma festa também para a chegada do ônibus. Estaremos lá ao vivo, mostrando isso amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Aliás, na lista de jogadores inscritos pelo Corinthians na Copa Libertadores, a gente teve quatro mudanças. Estou com a minha colinha aqui. O goleiro Alain Gobetti, o lateral esquerdo Reginaldo, o meia Kevin e o centroavante Jô, que rescindiu o contrato. Eles foram retirados da lista de inscritos do Corinthians para a Copa Libertadores da América. Entraram nela, então, o zagueiro Bruno Mendes, o lateral direito Rafael Ramos, os atacantes Wesley e o centroavante Giovanni. Esses dois últimos das categorias de base ficam à disposição do Vitor Pereira já para esse jogo contra o Boca Juniors. Mas o grande problema é para escalar o time para esse primeiro duelo. Lembrando que o Vitor Pereira já não pode contar com Maicon, Paulinho e Gil machucados. Cantilho está suspenso. São dúvidas aí o Renato Augusto, o João Vitor, o Gustavo Mosquito e agora também o Duqueiroz, que saiu no intervalo do jogo contra o Santos, sentindo a coxa. Para esse meio campo aí que é o grande problema, né? Porque para a zaga você ainda tem como colocar um, outro, para o ataque também. Agora, e no meio de campo? Se o Du não puder jogar, Cantilho, suspenso, Maicon e o Paulinho machucados, quem é que joga? Rony, Xavier, torcida também é temerosa. O Vitor Pereira falou sobre esse problema e que time que deve entrar em campo. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Vamos imaginar este cenário. Vamos imaginar que o Renato não volta e que o Du está de fora. Façam, façam, façam aí um, comecem a escrever que eu já vou começar hoje a escrever. Vou começar a imaginar sem o Cantilho. Portanto, não sei, sem o Maicon, sem o Paulinho. É, mas não sei, vamos ver, vamos ver, vamos lutar, vamos ver, vamos tentar. Mas depois do Pará tenho que inventar, não é? Lá tenho que inventar, é isso. Respondi ou não? Acho que sim. Não sei, eu não sei. O que equipa é que vai jogar? Nem eu sei, nem eu sei, eu sei lá. Eu sei lá o que equipa é que vai jogar, vamos ver. É, realmente, até para a gente fica difícil imaginar o que o Vitor Pereira pode fazer para escalar esse time. Eu vou deixar vocês para fazer esse trabalho de adivinhação, mas eu quero lembrar que o Boca Juniors, que vai entrar em campo, o segundo de Arolé, já saiu o time titular do Boca Juniors, e ele deve ter sete, sete jogadores diferentes daquele Boca Juniors que perdeu aqui na Neoquímica Arena para o Corinthians por 2 a 0. Ou seja, eu acho que não dá nem para levar aquele jogo como parâmetro para o que vai acontecer amanhã lá na Neoquímica Arena. Tá certo, pessoal? É isso, nos vemos amanhã direto da Neoquímica Arena. Um abraço. Ave Maria Salazar, mas é uma tristeza, ele vai ter sete jogadores diferentes dos jogadores que jogaram, que sabe? É, porque muitos que não cumpriam suspensão naquela ocasião, daquela confusão que teve na Libertadores passada, de Atlético Mineiro e Boca Juniors, então o Esquerdozo não pode jogar. Ah, o Boca que vai ter sete diferentes, não é o Corinthians. É, não, o Boca, mas melhorando o time. É, porque estava desfalcado daquela vez. Boca Juniors, o Vídia vai voltar a jogar, é assim, está vivendo um inferno na Argentina, está ameaçado de ser preso, é um cara que sabe jogar. Então, ele é importante. Dentro do gramado, a realidade é outra. É, exato. É outro jogo, né, gente? É outro jogo. Agora, o que me chama a atenção, essa preocupação com o que o Vitor Pereira, quem o Vitor Pereira vai escalar, um jogo antes do Santos, o primeiro jogo antes, estava essa preocupação também. O Corinthians fez uma das melhores partidas do ano. Então, eu creio que o Vitor Pereira sabe os jogadores que tem, que pode contar, adaptou vários jogadores em outras posições. Então, eu creio que não vai ser um grande problema, não. É lógico que a cabeça dos jogadores tem que entrar concentrado, é um jogo que tem que estar focado. É que para o meio campo, que é o cérebro do time, você não tem um cantijo. Você pode pôr... Você não tem o Duqueiroz, que é um motorzinho. Mas pô, como é que está machucado? Você não tem... Está machucado? O cantijo cumpre suspensão, o Duqueiroz... Sentiu contusão antes, é dúvida. Você acha que um Fábio Santos no meio campo não pode ir bem? Não pode, mas não é uma atualização, né? Mas você não sabe muito o que vai rolar. É um jogador que ali no meio campo pode render bastante com o próprio pitão. É que ele já quer uma possibilidade. É isso aí. Ele até brincou na coletiva, né? Que já vão chamar ele de professor pardal de novo. Já está até acostumado com o brasileiro, nem diga mais. Não vai dar para usar o time que venceu o Santos, então, nesse jogo contra o Boca? Não, não. Não, não. Ah lá. Porque aquele time foi bem, né? Foi a melhor apresentação do Corinthians do ano. Mas todo mundo estava temeroso com quem ele ia escalar, porque faltavam alguns jogadores importantes. E ele foi lá, montou uma equipe e essa equipe foi bem. E ele foi lá, montou uma equipe e essa equipe foi bem.